Mas quando o Ita começou a jogar contra Palmeiras, Flamengo, Galo, o Ita vai jogar muito mais próximo do que nesse cenário, cara. Meu Deus do céu, eu enlouqueço com isso, cara. Isso é outro esporte. Nós temos uma realidade nesse programa de um Ribeiro que está preocupado com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Galo, do JB que acha que o gauchão é uma passagem para se preparar para a Libertadores. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não quero saber o que tem no restante do ano. Eu quero ganhar o gauchão do Grêmio. Isso é Copa do Mundo. O Grenal do dia 4 de março é o maior Grenal dos últimos 20 anos. Acabou o resto. Eu quero ganhar do Grêmio. Eu quero ganhar esse gauchão. Eu tenho que estar jogando bola agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês e vocês vão prestar bem atenção sobre contratações. Porque eu cansei de cobrar contratações no Internacional. Nós estamos vendo o que acontece no time do Inter. Esse time incompleto. Eu cansei de cobrar contratações e ver um monte de colega meu em debate que eu tenho aqui nas redes sociais. Me dizer o seguinte. Calma, Baldasso. Ih, Baldasso, tem tempo. O importante é responsabilidade. Não dá para rasgar dinheiro. Você que está em casa, você sabia que no dia 25 de fevereiro agora... 24. 24, então. Tem que ser sexta-feira. Menos ainda, então. Dia 24 de fevereiro agora é a data limite para inscrever novas contratações no campeonato gaúcho. Tu sabe o que... Eu vou te explicar. Calma aí. Não levanto. Para tudo que tu está fazendo e me ouve aqui. O Inter tem 18 dias. 18 dias. Menos de três semanas para contratar e inscrever jogadores no gauchão. Se não, não pode jogar mais o gauchão. Que é menos importante. Mas vai... Se o Inter não inscrever até o dia 24, esses jogadores não vão poder jogar nenhuma partida antes de estrear na Libertadores da América. Como é que vai botar um cara sem jogar um jogo oficial pelo Inter na Libertadores da América? Num jogo da fase de grupos. O que eu estou dizendo para vocês é que a situação é de calamidade. Calamidade. Eu estou cansado de gritar há três meses por contratações no Internacional. Eu estou cansado de pedir o 5, de pedir o 8 e principalmente pedir o 9. E todo mundo me dizendo, calma, calma. Não tem calma. Agora, sabe o que está acontecendo agora? Virou desespero. Porque é reta final. O desespero que fez a gente trazer o Mikael e o Brian Romero. Virou desespero. Eu avisei. É... O desespero que fez a gente trazer o Mikael e o Brian Romero.